ZIGZAG Oi amiguinhos, muito bem vindos aqui ao ZIGZAG e isto é BEEFACE no ROBLOX. Mega like aí no vídeo, subscreve aí o canal do ZIGZAG se ainda não for subscrito e acompanha-me aí nestas super aventuras sempre até ao fim. Como tu estás a ver temos aí as nossas abelhas lendárias, temos uma abelha épica e temos a nossa abelha divinona. Olha aí a nossa abelha divina, estás a gostar? Mega like aí no vídeo, subscreve aqui o canal do ZIGZAG GAMER PT o maior apicultor de Portugal no BSWARB. Se tu ainda não me segues no BSWARB aproveita vais lá ver os meus vídeos de BSWARB eu estou sempre a jogar BSWARB, já tenho 39 abelhas ouve, está muito fixe, o jogo é super viciante, ok? Passa aí também nos vídeos de BSWARB. Agora estamos aqui no mundo das abelhas, ok? Ah, meu Deus. Isto agora está, eu pus isto em primeira pessoa. Como assim, men? Eu pus isto na vista de primeira pessoa. Como? Ah, ok, dá para pôr, é só assim. Fazer zoom. Bora lá, amiguinhos. Como é? Vamos nesta aventura. Vamos. Ora aí, bora abrir caminho. Estamos no mundo da selva, amiguinhos. Oh, o ovo raro, o ovo raro, o ovo raro. Uma abelha mítica. Uma abelha mítica. Mítica divina. Isto está bom. Isto está a ficar bom. Mais uma surpresa. Isto aqui vai ser mel. Ali era mel. Bora, bora, bora. Vamos continuar aqui o nosso mundo da selva. Tenho uma abelha mítica. Tenho uma abelha mítica. Tenho uma abelha divina. Ovo comum. Abelha comum. Tenho uma abelha mítica. Tenho uma abelha mítica. Comum, comum. Abelha comum. Ok, bora, bora, bora. Abrir, abrir, abrir. Vamos abrir isto tudo. Vamos abrir isto tudo. Vamos abrir isto tudo. Timba, timba, timbas. Pumbas, pumbas, pumbas. Bora, bora. Continuar a abrir aqui. Continuar a abrir. Olha a mítica. Tem uma coroa, man. Olha aí. Muito fixe. Tem os olhos em estrela. A abelha mítica, man. Vamos abrir. Ai, ai. Pumbas. Ali era só mel naquele ovo. Caraças. Bora, 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 bora. Aqui. Continuar aqui. E pá. Abre, 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 abre. Caminho, abre. Caminho, zigue, zague. Vamos, vamos, vamos. Continuar. Vamos continuar. Ovo comum, ovo comum, ovo comum. Este ovo comum vai ter uma abelha divina. Ou ainda melhor que a divina. Ah, a abelha rara. Está ali um ovo surpresa. Até deixei-o para trás. Ovo surpresa. O que é que tu tens para mim? Mel? Mel. 13 mil. 13 mil de mel. Ai, bora, bora, bora. Será que está aqui qualquer coisa neste cantinho? Um ovo. Um ovo neste. Um ovo neste. Aqui neste está um ovo. Aqui neste está um ovo. Ah, sabia. Ah! Fogo, mano. A sério. Podia estar ali alguma coisa de jeito. Alguma coisinha de jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ovo comum. Até estou com medo. É um ovo comum. Vai ter uma abelha comum ou uma porcaria assim qualquer. Ah, caraças... Vamos lá vamos lá. Onde é que estava o ovo comum? Deixa aqui uma para abrir. Quer ver que aqui está um ovo? Não. Podia estar. Onde é que está o meu ovo comum? Fogo este mundo é um poeta esquisito. Só dá para ir aqui por um lado. Olha aí mega borboleta. É lá. Ok. Bora. É a selva não é? Na selva há de tudo. Menos abelhas boas. Abelhas boas. Abelhas boas. Abelhas boas. Há de tudo menos abelhas boas. Por que é que há de tudo na selva menos abelhas boas? Digo eu. Podia haver abelhas boas para o zig zag. Não é? Caraca. Vamos. Vamos. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Vamos continuar mais aqui. Mais. 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 Está aqui um ovo. Está aqui um ovo. Até estou com medo. E de lá atrás ficou outro que eu não vi. Caraca. Isto aqui é uma surpresa. Vou abrir o ovo surpresa. Ah. 156k de mel. Por que é que isto não dá para abrir? Ah. Já está aí o ovo. Ih. 169k para abrir o ovo meu. A sério. Só tem um corredorzinho. Este mundo está muito. 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 Fiz. Também. Só tem aqui. Ah. Isto está tudo para abrir até ali. Ou não. Ah. Aqui há até boeda ovos. Aqui há até boeda ovos para o zig zag. Ai. 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 Ovinhos. 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 Está ali o ovo ao fundo. O ovo comum. Aquele ovo comum. Sei lá. O que é que ele pode ter para nós. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, abelha comum, meu, abelha comum. Calhar uma má abelha comum. E outra abelha comum. Fogo sério. Um ovo bom aqui. Um ovo bom aqui. Aqui neste do meio. Um ovo bom, um ovo bom. Uma árvore. Caraças, aqui, 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 aqui. Caraças, está quase a jogar a respadinha, meu. Tumbas. Agora aqui neste. Estas flores não ganham oitocentos. Até estou gago, meu. Até estou gago. Ok, ovo, ovo, ovo surpresa. Ovo surpresa. Aquilo é que é um ovo surpresa. Está bem. Um ovo surpresa muito pequeno. Muito pouco. Muito pouco mel. Estava naquele lobo. Nem abelhas. Nem ovo comum. Já abriste tudo. Ainda por cima. E não me calhou uma abelha de jeito. Ai, ai, ai. Zig-zag. Podia-me ter calhado abelhas mais fixas ainda. Não é? A mítica foi fixe. Mas. 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 Podia ter vindo ainda abelhas muito melhores. Muito melhores que esta. Ai, caraças. Olha aí. A minha abelha mítica anda ali. A minha abelha divina. Anda desaparecida. Anda desaparecida a minha abelha divina ou o quê? Ai, ai. Bora, bora. Vamos tentar chegar aqui. Apanhar. Tentar chegar aqui tipo. A meio milhão. A 500k. E depois vamos seguir para o mundo. Para o próximo mundo, amiguinhos. Vamos seguir para o próximo mundo. E vamos ver o que é que nos aguarda lá. No próximo mundo. O próximo capítulo aqui. Do BeFace. Aqui. Estes mundos todos. Estão sempre a lançar mundos novos. Eu acho que já vão no 20. Sei lá. Meu. Eu acho que todos os dias. Quase lança um mundo novo. Não. Todos os dias não. Mas. Tipo. Todas as semanas sai um mundo novo aqui. Meu. Isto é muito fixe. Dá sempre coisas novas para fazer. Ok. Os mundos são bem rápidos de fazer. Como tu estás a ver também. Tipo. E para o jogo não ficar. Sempre muito seca. Muito igual. Muito tudo. Eles estão sempre a pôr mundos novos. Entretanto. Acredito. Que também haja por aí. Outras formas. Que entretanto vão pôr aí outras coisas. Sei lá. Umas lutas. Uns bosses. Eles vão acrescentar aqui qualquer coisa. De certeza. Porque o jogo está a ser um sucesso. Este BeFace. Está a ser um sucesso. Amiguinhos. Ok. Portanto. Já sabes. Super. Mega. Like. Aí no vídeo. Subscreva aqui o canal. Do ZigZag. Se ainda não for subscrito. Ok. E acompanha daqui. Nesta aventura. Estou mesmo a chegar aos 500. Estou mesmo a chegar aos 500. Tumba. 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 Aqui também. Anda anda. Vai isso. Bora. E vamos abrir o ovo. Quando chegar aos 500. Né. É. 720. Estas flores boas. Estas flores são boas. Dão boé. Ó. Estas flores. Não mesmo muito. Ó. Tumba. 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 Estou quase a chegar. Estou quase a chegar. 68. 468. As mais altas. Estas dão mais. As mais altas. Dão sempre mais. Está ali aquela verde. Aquela verde vai dar para aí 800. Não. Deixa ver. 1000. Ha. Deu 1000. Como assim. Esta verde. Esta verde. 800. Esta é esta. 760. Esta azul. 600. Esta pequenina. 360. Quando elas estão pequeninas. Dão pouco. Quando elas são pequeninas. Estamos mesmo a chegar. A meta dos 500 que eu tinha dito. Para chegar. Chegámos. Bora. Abrir o ovo. Abrir o ovo. Ha. E vamos embora. Tenho coroa em tudo. Uh. Sou o maior. Aqui. Desta. Ha. Sou eu. O maior. Olha aí. 6.971 milhões de mel. Mundo. 6 amiguinhos. Muito obrigada. Por estares sempre aí desse lado a acompanhar-me. Vamos entrar no portal. Ok. E vamos para o Mundo 6. O Mundo 6 é o quê? É o Mundo Landing. Que vai ficar para o próximo episódio. Muito obrigada. Por estares sempre aí desse lado a acompanhar-me. Adeus. E até à próxima. Fui.